Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e a internet é assim, né? Piscou, um estalar de dedo, as coisas mudam. O Jorge Nicola tinha trazido uma informação pra gente aqui, acho que há uma hora atrás, de que o negócio entre Rogério Senne e o Bahia poderia melar, mas o Bahia acaba de oficializar. Rogério Senne é o novo técnico do Bahia por mais ou menos um ano e meio, pelo menos até o final de 2024, técnico Rogério Senne acaba de assinar e ser oficializado pelo Bahia, meu querido. A gente vai estar falando sobre isso nesse vídeo, só quero pedir rapidinho pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui a informação sai, a gente já traz na hora pra você aqui. Acabou de ser oficializado, tá? Acabou de sair aqui, o Bahia anunciou. Muito campeão Rogério Senne é o novo técnico do esquadrão. apresentação oficial na segunda-feira, à tarde, ao vivo na TV Bahia, para a nação Tricolor. O Bahia acabou de anunciar nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, nas suas redes oficiais aqui. O Rogério Senne colocou uma foto bem bacana, inclusive com o Rogério Senne, dando as boas-vindas pro Rogério Senne. E agora a gente pode realmente cravar aqui, cara. Primeiro, claro, a gente sabe que num país como o Brasil, é muito difícil você cravar um técnico que vai ficar dois, três, quatro, cinco, seis anos num clube, é muito difícil. Mas, uma coisa a gente pode falar aqui, tá? Sem sombra de dúvidas, é a maior contratação de um técnico de futebol nos últimos anos no Nordeste. Eu acho que a última que tinha sido tão grande, assim, de técnico, tá? Foi a questão do Vanderlei Luxemburgo, acho que em 2000. Eu acho que o Luxemburgo foi técnico do esporte em 2017 ou 2016, salvo engano. Não era mais aquele Luxemburgo, né, dos anos 90, mas ainda tinha uma moral muito grande. Tanto que depois ele acaba assumindo o Palmeiras depois, acaba conquistando alguns títulos, né, na sua carreira. Então, naquele momento, eu acho que era a maior contratação do Nordeste de um técnico, era o Vanderlei Luxemburgo. Hoje, óbvio que a gente sabe que o Rogério Senna, ele não tem o currículo que o Luxemburgo tem na sua carreira. Mas hoje a gente pode colocar o Rogério Senna, sim, como um dos tops aí técnicos no futebol brasileiro. Aí você vai falar, a Luna, ele só tem sete anos de carreira, mas sete anos de carreira o cara já conseguiu sete títulos expressivos, tá? A gente não pode colocar aqui como títulos. Ele conseguiu a Copa do Nordeste, ele conseguiu campeonatos regionais, ele conseguiu campeonatos regionais com o Fortaleza, ele conseguiu título do campeão brasileiro, ele é campeão brasileiro em 2020, ele também ganhou a Supercopa do Brasil também. Então, é um técnico realmente que vem despontando no nosso futebol nacional como um dos melhores técnicos. Inclusive, pra quem fala, que muita gente fala que às vezes o clubismo aflora muito mais ali do que a razão, o Rogério Senna, nos últimos meses, vinha sendo um dos técnicos cotados ali, pelo menos especulado, pra ser técnico da seleção brasileira, tá? Então, assim, é um técnico de know-how, sim, no nosso futebol. O Bahia conseguiu trazer hoje, eu posso afirmar aqui, o que tinha de melhor disponível no mercado. Disponível no mercado, que eu acho que, se a gente pegar de técnico hoje, a gente vê que o Dorival Júnior faz um baita de um trabalho, né? Hoje faz no São Paulo, fez no Flamengo, faz no São Paulo. Mas o Rogério Senna é esse técnico, sim, que é um técnico que tinha de melhor disponível hoje no futebol brasileiro, tanto que alguns clubes tentaram contratá-lo, né? E clubes grandes, por exemplo, o Santos tentou contratar, o Vasco da Gama tentou contratar, o América Mineiro tentou contratar, o Cruzeiro tentou contratar novamente o Rogério, e o Rogério acabou não aceitando esses projetos. Tanto que, se a gente analisar, nos momentos que o Cruzeiro, o Vasco e o Santos tentaram contratar o Rogério Senna, o momento desses times era melhor do que agora, porque hoje o Santos tá numa pindaíba danada, ou a gente vê o Vasco numa pindaíba, o América no pindaíba, um Cruzeiro ali capengando, mas se mantendo ok, pelo menos ali, né? Então o Rogério, ele acaba escolhendo o projeto que tem de melhor hoje disponível pro mercado, porque você tá entrando num grupo que é multicampeão também mundial, né? Um grupo City que tem vários projetos de sucesso em todos os continentes do mundo, inclusive o grupo, claro, o grande projeto de sucesso do Grupo City é o Manchester City, que conseguiu aí, inclusive, na última temporada, ganhar a Premier League, e também o principal, que é a cereja do bolo, a Champions League. Então o Rogério Senna acaba indo trabalhar no Bahia, tá? Primeiro, óbvio, é a grandeza de estar num time grande, do nosso futebol nacional, mas principalmente porque o Grupo City conseguiu mostrar algo pro Rogério, que o Rogério se encantou. Segundo o Jorge Nicola, ele falou, né? Que ele tinha falado, inclusive, a gente trouxe o vídeo agora há pouco, inclusive, acho que ia ser ele há 30 minutos atrás que o Rogério poderia não fechar com o Bahia, porque fez outras exigências, ele trouxe outra nota aqui, ó. Sem intermediários, Senna e fechou agora com o Bahia, pacote mensal acima de 1 milhão por mês, técnico fez exigências, exigências extracampo. Algumas atendidas, outras rejeitadas. Então agora o Jorge Nicola, que trouxe a primeira informação, a gente inclusive creditou ele aqui no último vídeo, ele agora faz esse adendo, né? Se a gente pode colocar aqui, adendo na notícia, informando que o Rogério Senna fez algumas exigências extracampo, pode ser alguma coisa de... de residência, não sei, de transporte, algumas foram exigidas, outras não. E, cara, eu estou muito ansioso agora para ver a coletiva de apresentação do Rogério Senna. A gente precisa agora entender, tá? Qual vai ser o projeto do Rogério Senna. E aí é um conselho que eu dou para o torcedor do Bahia. Por mais que seja um técnico com know-how, por mais que a gente precise... E aí a gente, quando fala, todos nós que somos torcedores, precisamos acreditar nos projetos dos nossos clubes, tá? Mas o Rogério Senna, eu acho que a postura da torcida tem que ser um pouco diferente do que foi com a do Renato Paiva, de no começo ali aceitar tudo, né? Porque tudo que o Renato Paiva falava, todo mundo aceitava. Então por mais que o Rogério Senna, para mim, seja muito mais técnico do que o Renato Paiva, tá? Ele é passivo de erros também. E óbvio, ele precisa sentir a grandeza da torcida do Bahia. Isso era uma coisa que o Renato Paiva ou não sentia... A minha cachorrinha aqui, tá, gente? Se estiver tremendo aqui, a minha cachorrinha. Ou ele não sentia, ou ele fingia que não sentia, né? Porque, de fato, a pressão poderia ter sido muito maior do que foi, pelo menos no início. Talvez, se a postura fosse outra, talvez o negócio tivesse sido diferente, mas agora já passou também. Agora é o Rogério Senna, é o técnico do esquadrão, e outra coisa, tá? O Rogério não vai poder reclamar que tem um elenco limitado. Ele tem um bom elenco. Claro, tem uma peça ou outra que qualquer clube, nenhum clube tem 100% das peças. Se pegar o Real Madrid, tem problema em algumas situações de posicionamento, escalação. Sem precisar de uma posição aqui, outra, acolá. O Rogério tem um bom time, tá? Então ele tem um time, sim, para livrar o Bahia do rebaixamento, e tem um bom time para quem sabe, inclusive, brigar por uma vaga na Sul-Americana, que seria sensacional para o Bahia, tá? No seu segundo ano de projeto, já voltar a jogar um torneio internacional, seria maravilhoso. Todo sucesso para o Rogério Senna, espero que ele tenha muito sucesso, tenha muitos triunfos, né, como técnico do Bahia, e que dê muita alegria para esse torcedor que está precisando, né, está precisando de alegrias aí, porque está sendo um ano bem difícil para o torcedor do Bahia. Quero ver a tua opinião, gostou do Rogério Senna, deixa aqui nos comentários, e é claro, qualquer atualização, outra informação, eu volto a qualquer momento, trago tudo na Inter. Aqui é assim, irmão, se saiu a informação, a gente para tudo e traz na hora para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.